MK não para Pode ser, pode ser aberto Esse não parece ser o teu final Vamos lá Deus, nós queremos te agradecer pela vida da Fabiana Que neste momento o Pai vai estar colocando voz Esteja com ela, Senhor Usa a tua filha novamente Como o Senhor tem usado várias vezes Para abençoar tantas vidas E entrar, Senhor, em tantos lares Esteja com ela, Senhor Capacita Usa nesse momento para a glória do teu nome Esteja com o Tadeu também Senhor, com o Léo Nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria Esteja na direção de tudo Aqui neste momento Pai, te damos honra, glória Em nome de Jesus Amém Vamos lá Amiga, esse é o dia que o Senhor fez Ai gente, eu estou tão feliz novamente aqui podendo vivenciar isso tudo A gravação de novo single E essa canção, ela vem uma resposta Ânimo, esperança para o nosso coração Embasada em Isaías 40 Eu tenho certeza que falará muito ao seu coração Hoje estamos aqui na gravação da colocação de vozes Eu estou ali acompanhando os vocais Está tudo lindo E você vai ser muito abençoado Eu tenho certeza disso Ai gente, eu estou muito feliz E que Deus possa falar tremendamente ao coração de vocês M.K. não para Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi...